Vou tirar o Givas aqui por enquanto e vou colocar uma cena que, poxa, acho que não vai dar copyright, né? Porque, enfim, é uma cena de fora do jogo. Vamos ver se dá certo aqui. Apresentar, compartilhar a tela. Tá aí o tweet do Belgradão. Michael Philly não deixou o Luca tomar uma cervejinha com o pai num dia como hoje. Derrugação. Tirar o áudio aqui. Esse aqui é o pai do Luca. Muito cabelo ainda, né? Contrariando aí, muita gente fala... Muito cabelo, hein? Não é? O Luca tá perigosamente careca, mas olha aqui, ó. Mas não pula a relação? Não pula mais a relação? É, tem o papo que também vem da mãe, da família da mãe, né? Então nem sempre é do pai, mas, pô, de alguma forma tem ali a esperança. E aqui ele tá aqui curtindo com o pai dele uma cervejinha, conversando sobre o jogo e tal. Aí, de repente, chega o Nico Harrison, GM, deu até entrevista, né? No jogo, no pós-jogo, depois do laranja. Pô, olha como ele segura a taça aqui, mas eu não tinha reparado nisso até agora, ó. Olha como o Luca tá segurando a taça ali, ó. Já segurei coisas menos relevantes que essa, de maneira mais solene do que essa, né, maluca? Não, pô, é que o bicho tem mãozão, né? Tem mãozão. O Luca tá acostumado, né? Ganhar taças, né? Então, pô, tá segurando um vaso ali, né? Mas, enfim, cervejinha na mão, taça na outra, né? Mais ou menos como as torcidas no Brasil sonham, né? Em fazer, né? Com a cachaça na mão. Aí, vem o Michael Finley e pega a cerveja. Olha o olhar do Luca pro Michael Finley aqui, Guilherme. Não, foi um olhar de... O que que tá acontecendo, né? Que porra é essa, velho? Vai meter essa. E aí, ele libera, porque eu acho que a ideia dele é, pô, ele vai tomar um gole, né? Ó, tem um cara aqui, né? Tô tentando passar em câmera lenta. Fala com o pai do Luca. O Luca dá uma olhadinha pro lado, né? Pra esconder o constrangimento. E aí, olha pro Luca. E o Luca tá fugindo do olhar dele agora, né? É meio puto, né? Claramente meio puto. Tipo, pô, Luca, vai deixar filmarem você fazendo isso. E aí, ó. Ele olha, o Luca não cruzou o olhar, né? Você vê que ele guardou aqui, Guibas, como o pessoal do futebol americano fala, né? Abraça a bola, agarra a bola pra não deixar acontecer o fumble, né? E aí, o Luca agora encara a sua cerveja. E eu posso falar aqui, Guibas, como a pessoa que... A vontade do que a gente não viveu, né? Eu posso falar como a pessoa que quer apreciar uma cerveja, né? Quando você tá tomando a cerveja, que sabe que ainda tem a cerveja, o seu organismo tá esperando você consumir. Acho que isso é pra outros líquidos também, né? O seu organismo já tá esperando vir o resto ali, né? Você não pode simplesmente deixar de tomar ali e passar em colome, né? Às vezes, eu tô tomando um café e esqueço, e eu tomo o café frio porque o meu organismo tá me avisando, ó, você não tomou o café todo, né? E o Luca tá ali encarando a cerveja, será que eu vou conseguir de volta? Ele vai agora... Esse movimento aqui nem todo mundo pega, né? Ó, a mãozinha dele ali, ó. Ele imagina que vai receber de volta. Essa mão esquerda aqui do Luca, tá? Que não tá segurando a taça. Ele imagina que vai receber, dá uma leve levantada. Opa, não deu. E aí fala, fazer o quê, né? É a vida. Provavelmente o pai dele arranjou outra cerveja dele depois, né, Guibas? Cara, uma coisa que me pega é corrigir o filho na frente do pai, cara. Isso fere um código de ética meio grave, não fere, não. É, e o pai ainda encara no fim, ó. Ele vai dar uma olhada pra baixo, dizendo, pô, você perdeu a cerveja, filhão? Que isso? Cara, nem se você não é capaz de cuidar. Uma vez, Lucas, eu... Ah, você levantou um ponto incrível. Ih, rapaz, fechei aqui sem querer. Porque o pai do Luca dar um abraço no Finlay, no primeiro momento, eu achei que era um abraço cordial. Ok. Mas, velho... Cara, olha a cara do pai do Luca. Vou botar de novo aqui pra vocês, que eu acabei fechando, né? Mas olha a cara do pai do Luca quando acontece a roubada de cerveja, né? A roubada de cerveja. Aliás, o Michael Finlay era o... É, a Beergate, né? Vamos usar Beergate? Beergate, bom. É... O Michael Finlay era um bom defensor, tá? Mas no auge dele, ele não era desse nível ainda, não. Essa roubada aqui... É, ele era melhor metendo de três, né? É, essa roubada aqui foi muito trendy, velho. Ó, Guibas, quero chamar a atenção aqui, ó. O pai dele tá sorrindo, pô. Tá feliz da vida. Acabou de falar com o Nico Harrison, tomando cerveja. Aí, ó. Olha a cara que ele faz quando o Michael Finlay toma bola. Tomar cerveja, desculpa. Tipo, que porra é essa, cara? Quem que você pensa aqui? Olha aí, velho. Ele olha, ele tá olhando, ele tá acompanhando. Foi uma cara de quem você pensa que era, não foi? Talvez a cerveja fosse do pai do Luca. E ele deu pro Luca só dar um gole. Não, o Luca tava se portando ali como um dono de cerveja. Não sou especialista. Tá, mas, pô, é muito rápido aqui, Guibas, ó. A gente não vê o antes disso aqui. O pai dele pode ter acabado de passar cerveja pra ele dar um gole. E o Luca tá esperando ali pra devolver, de repente. Não, eu acho que é do Luca. Não, deixa eu falar porque é do Luca. Eu vi o Insta da Alana, e a Alana pegou ele chegando com a cerveja. Boa. Ok. Eu já tava com ele antes, entendeu? Mas, de qualquer forma, então, é que ele tomou as dores mesmo. Porque, ó, ele tá sorrindo, tá feliz o pai do Luca. Acho que tem um código de ética... Tem, pô. Que você não corrige o filho na frente do pai, cara. Não existe isso. Ele acompanha tudo com os olhos, e na hora que o Michael Finlay... Olha como o brilho some da cara dele, velho. E o Michael Finlay chega com uma vibe meio CIA, né? Sabe? É. Eu acho que é mais... O pessoal assistiu Homeland, tem o Saul Berenson. O Saul faria esse movimento, sabe? É, mas eu acho que é um pouquinho mais como um guarda-costas seu que tem muita intimidade. Que é, pô, você tá deixando os caras te filmarem com isso aqui, Luca. Que é isso. E ele vai falar com o pai do Luca só pra fingir. Que ele foi lá só tomar cerveja aqui, velho. Não foi. Olha só. Ele vai lá e fala. E ninguém tá sorrindo nesse abraço aqui, ó. A cara do pai do Luca, velho. Como mudou rápido. É. É. E aí, ó. O momento da tentada de recuperação. Não acontece. Aí, ó, a decepção com o filho, ó. Decepção. Decepção com o filho, pô. Chegar na final da NB é fácil. Se agora proteger a cerveja, cadê, né? Bota até a mão na cintura. Vai deixar? Lá no prédio que eu morava. Pegaram o meu boné, sabe? Pegaram o meu boné e saíram correndo com o meu boné. Eu era criança ainda. Era pagar lanche? Pô, até que não era porque não tinha cantina lá. Mas, pô, era foda. A galera mais velha. Cataram o meu boné, velho. Pô, não vou nem falar o nome aqui, mas eu lembro, tá? Porque doa meu coração. Tinha uns três anos mesmo, velho. O cara tomou o meu boné e saiu correndo, tá ligado? E eu saí correndo atrás dele, né? E, cara, passou por sorte perto da janela de onde era a minha casa. Aí eu gritei, mãe, mãe, pega o meu boné. Aí a mãe apareceu na janela e meteu um, se vira. Eita! Que isso, velho? Que mundo é esse, né? Tô muito desamparado nessa porra, velho. Então eu imagino que foi isso que aconteceu nessa relação aí, né? Mas foi bom, Guilherme, porque até hoje você tem muito cabelo, né? Eu, ninguém roubava o meu boné. E dizem que o boné ajuda na calvície. Sabe o que foi isso? Porra, era um bonézinho do Charlotte Hornets Filet. Não, mas depois ele me deu, entendeu? Era só pelo bullying mesmo. Mas provavelmente você parou de usar, assim, de bobeira em qualquer lugar, né? Com medo do furto. Aí depois esse boné teve um fim em furto na rua mesmo. Aí me furtaram na rua, né? Muito louco, muito louco isso aí. Foi furtado duas vezes. Providência divina, Guilherme. Uma vez me levaram o meu atabaque, lembra? Aquela história que eu botei aqui já. E outra vez foi esse bonézinho do Charlotte Hornets. Pô, indo fazer compra, velho. Nem fazer compra, né? Se a sua mãe te dá quinzão pra você ir comprar no mercado, alguma coisa que ela pediu, não é nem pra você, né? Ah, vai lá, pega dez batatas, não sei o quê. E aí o... O cara passou de bicicleta, catou e foi embora. Tipo, eu não tive nem o que fazer, entendeu? Não que eu fosse fazer alguma coisa, né? Mas nem fingi, né? Nem o ei, né? É até bom, fala assim, Guilherme. É até bom pra você não se meter num problema maior ou ter que demonstrar, nossa, vou tentar recuperar aqui meu bem, né? O melhor jeito pra você ser furtado é uma pessoa passar na bike e levar aqui. Já te isenta de qualquer confusão, né? Pô, bonezinho, aqueles que tinham oito risquinhos, pininho de ferro, atrás quadradinho, sabe? Porra, tinha o maior carinho pelo boneco. Tá maluco, né? Mas ele não teria o mesmo carinho por você, Guilherme, ele te deixaria careca, né?